Alexandre XRE300 Estou voltando da universidade, nem teve aula Fui só pra essa aula hoje Por que não teve aula? Porque fizeram uma queimada no terreno próximo à universidade Veja só Mais um crime ambiental Aí a administração da universidade cancelou as aulas Devido à poluição Possivelmente essa queimada aconteceu quando eu estava a caminho Assim que eu cheguei foi que teve o aviso Missão cancelada 100km aí na conta Nós pelo menos Fizemos um passeio de versos 650 Tura Não é não? E sempre o lado bom das coisas Vamos embora pra casa Olha o radar 115 Só esperar a multa chegar agora Vamos lá Vamos lá Vamosô Vamos lá. Vamos lá. O município do Cabo de Santo Agostinho, sentido norte. O município do Cabo de Santo Agostinho. O município do Cabo de Santo Agostinho. O município do Cabo de Santo Agostinho. Tem uns viajantes ali. Olha, menino! É uma Tenerê, 150 com bauletos laterais. Show de bola! Olha lá, duas antenas corta-pipa de Olinda. 6 minutinhos eu acho. Aí viaduto reformado. Ficou tranquilo aqui agora. Você viaduto aqui era o UOL pra passar, todo esburacado. Agora tá bom. Ultrapassar aqui com cuidado. Já que o caminhão não libera passagem. E aqui são vias de mesmo sentido. Pra mim, você tem que ter muita cautela. Tenerê. 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 Esse pedacinho aqui Tem um carro lá É proibido ultrapassar pela direita Mas como é que faz para ultrapassar pela esquerda? Vou ultrapassar pelo canteiro central Vou ultrapassar aqui em cima da faixa branca Ou por aquela valeta É Brasil meu amigo, é Brasil Você até tenta fazer as coisas na direita Mas é difícil Só tirei a mão do acelerador Enquanto o carro da frente estava freando Os carros vão para a faixa A da frente Corrinha A galera vai falar nordeste chinês Esse aqui tudo bem, o outro carro atrapalhou Eu vi Falando em Morrinha, quero mandar um salve para o meu amigo Pânico da Norte Ele tem uma lanchonete Noturna Lá na Avenida Norte Vende hambúrguer, açaí e derivados Vende hambúrguer, açaí e derivados Um corte no vídeo aqui Obrigado por acompanhar o canal E desculpe qualquer coisa E desculpe qualquer coisa